Pipipipipipipi It's raining men! Hallelujah! Fala, pessoal! Beleza? Sabe o que tá falando aqui? Sim! Sou eu! Na bot. Só que eu tô com a capa da invisibilidade. Votear no 3, o editor vai ajudar. 3? Pessoal! Tudo bem, pessoal? Olha aí, sejam bem-vindos ao Coisa Nossa. Aqui quem fala... Sim, sou eu, o Cadu Moliterno o mais conhecido como Estevam Nabote. E eu estou muito feliz de estar aqui recebendo um cara que está começando aí. E é sempre importante a gente dar oportunidade para a galera. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho ele que está sendo, com certeza, uma das novas referências do humor nacional. Com vocês, recebam aqui no Coisa Nossa, Matheus Canella! Foi aqui que chamaram por mim? Meu, eu estou um pouco nervoso. Que se criam tanta gente me olhando. Que alegria, meu! Que alegria! Gostou da... Eu gostei, um carinho, né? A generosidade de quem está começando sempre dá a nossa força. Obrigado, meu. Você tem um talento aí para mostrar para a gente? Com certeza. Por favor. Você imitar o locutor do Hot Wheels, meu. É, por favor. Vai encarar? De supetão. De supetão. Ó! Até ligou a série. Conferece o Guaraná para o nosso convidado. Importante, né? O canal é deles? Não. Olha aí, eu vou pegar. Você aceita um, meu chapa? Claro! Pode trazer duas para mim, que é a minha cota. Deixa eu... Você sabia, ô, Canella, que é a Alcione? Ela é do signo de... Aqui está, patrão. Eu adorei. Alce, é o quê? Ela é do signo de escorpião. Sério? Bem... Aquela música louca. Sou doce, dengosa, polida. Não engana, né? Não engana, porque quando ela canta, é assim, ó. Garoto, maroto, travesso. Samoso é G de ser, faz de mim. Seu pequeno biqueno, biqueno biqueno, biqueno biqueno, biqueno biqueno. Garoto... Você escorpião puro! Já batemos dois milhões, Matheus Canella. Sério? A gente está a 10 mil, já vai ter batido. Que dia lindo! Mas se não bateu, vai ser do c... Vamos comemorar mesmo? Geladinho. Ó. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Olha, é quase uma novela do SBT, de época, né? É mesmo. E o que nós vamos fazer aqui na bote? Bom, meu irmão... Consertar essa mesa aqui, ó. Vamos lixar. Isso é verdade. Aqui, porque, olha só, o pessoal com certeza vê essa linha aqui. O pessoal reclama dessa linha. Ah, porque é duas mesas juntas? Não, isso é uma cicatriz. Essa mesa aqui, ela lutou muito pela vida dela. Hoje, essa mesa aqui, ela é o que é por causa dela. Essa mesa aqui é dela. Fala mesmo. Então, se você acha que é só porque tem uma rachadura na mesa, você pode falar o que você quer... Não é assim que a banda toca, né? Não é. Não é de uma bateria, é voz de violão, querido. Nunca será. Vamos começar o vídeo? Já está em 10 minutos. E o vídeo é sobre o quê? Não sei, eu estou aqui de primeira vez, você tem que me desfrutar. É, mas eu estava te testando. Hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente já sabe, que é uma coisa que muita gente em casa está se perguntando. O que eles vão falar hoje? Mas provavelmente vai estar na legenda, não sei. É verdade. Mas se não tiver na legenda, a gente vai falar o que a gente vai falar hoje. Só que eu quero testar para ver se o diretor sabe. O que a gente vai falar hoje? Vamos ver se ele está ligado. Olha lá, vamos ver. Vocês não têm vergonha na cara. Ué, por quê? Nós viemos, viemos mais... Irmão, você está querendo dizer que a gente não é profissional? Enfim, a gente vai... Cala a sua boca e não grite comigo nunca mais! Porque eu não estou aqui! Ai, meu Deus! Eu vou morrer. Não! Sério, tema. Já está em 15 minutos. Respostas erradas em filmes shows da TV. Vocês gostam? Sim! Eu me amarro! É ou não é? O quê? Sabe uma coisa que eu guardo do show do milhão? Quando alguém fala que pena, eu sempre fico na minha cabeça... Você errou. Ele fala, poxa, que pena, eu falo, você errou. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Vamos assistir essa p... pelo amor de Deus. Olha lá. Sol é uma palavra trisílaba... Trisílaba... É uma palavra monossílaba... É uma palavra dissílaba. Eu ouvi o tomeão fó. Ficou assim mesmo. Eu não sei. Eu acho que é monossílaba. Eu não tenho a menor ideia. Eu parava. Eu acho que é monossílaba. Milão? Ele respondeu trisílaba. P***, sim. Mas trisílaba? É três letras? Não. S-O-L, trisílabas. Lógico. Mas é? É, é sim, é sim, é sim. É sim, p***. Foi isso que ele pensou, eu tenho certeza. E o Vitor Belfort era meu vizinho lá. Eu sou de São João de Meritim, que é do lado do Belfort Rocha. Que é da cidade do Vitor Belfort. Ai, é verdade. Vitor Belfort é de Belfort Rocha. Nascido que é do Belfort Rocha, ele tem até um barco. Cara, que legal. Um barco chamado Garcia. Eu acho que ele errou. Errou, eu acho que é monossílaba. Cara, aí eu vou no discílaba só para... Tá. Né? Pode. No duro? Posso perguntar? Valendo dois mil reais, qual é a resposta? Quem mandou fugir da escola? Quem mandou fugir da escola? Quem mandou... Peraí, eu até. Eu queria muito imaginar o Silvio Salva no dia a dia dele, tipo assim. Porque ele parece ser muito simpático, só que ele é um cara muito poderoso. Então, tipo, ele deve ser um cara bem arrogante em casa. Será? Não sei, eu acho que lá quando ele mora em Orlando, ele vai falar... Vai tomar no c... Vai, resposta é o c... Um monte de gente aí fora procurando, ele vai se f... Na casa do c... Entendi. Eu? Não, eu sou o Silvio Santos do bem. E eu jamais faria mal a ninguém. Ah, eu quero que se f... Não, eu sou o Silvio Santos do bem. Você quer cem reais para calar sua boca? Olha, Alexa, por favor, toca aí. Olha, tem uma nova geração aí agora, hein? Senhor Celso Portiori. Segundo o ditado popular, Deus ajuda... E aí temos a quem menos espera, a quem cedo madruga, a quem reza muito e a quem ajuda o próximo. Na verdade, eu acho que são todas. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Porque a quem ajuda o próximo vai dizer o quê, Robert? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar que quem ajuda o próximo... Não é um negócio de Deus, brother? Fala aí. É isso que você vai... Ah. Todas estão corretas. Já que é para votar em alguma, eu vou na primeira. A quem menos se espera. A quem menos se espera. Não é? É porque essa é uma letra do engenheiro do Havaí, não é? Deus ajuda a quem menos se espera. Bonito esse rapaz. Quem ajuda o próximo. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Se ele errou... É porque o SBT está metido com o palcatrô. Ele já trocou. Aí trocou a carinha que ele ficou ali. É, ele está desesperado. Ele ficou igual o Alves Esquilo quando descobriu que cantava firme. O quê? Eu apenas um esquilo? E tenho esse vozeirão? E foi o Alves. Não, a pessoa que sofre de bruxismo costuma o quê? Fazer o quê? Corte de raio na testa. Não sei usar óculos redondos. Para mim aqui já valeu. Já valeu. Ele respondeu, brother. Respondeu, é um gênero. É um gênero. Obrigado, ó, de coração. Mas é, pergunta fácil. Muito por favor, amado. Minha primeira vez aqui. E um carinho desse. Ai, que legal. Ai, eu assisti o Managascar ontem. Tive um remexo muito na cabeça. Adoro esse programa. Tudo bem, pessoal? Vocês se chamam, me sentam muito bem-vindos. Aqui é o programa. Vem e responde para mim que você ganha um cascaio. Estou aqui com o Ed Murphy, brasileiro. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, na Estela da Morte? É, muito obrigado por estar aqui. Sou Ed Murphy, brasileiro, muito conhecido. Mas na verdade, eu tenho um sotaque. É verdade, eu também vim lá de Orlando. Meu nome é Dr. Nugget. Hoje, para não dar copyright. Estevam da Morte. Sim, só eu. Estevam aqui, nessa mesa de bar. Eu vim aqui que eu quero perguntar para você uma coisa sensacional. Você está pronto a ouvir? Estou. Legal, hein? Eu assisti o Joker ontem. Estou no clima de roteiro. Olha aqui, agora a festa vai começar. Joker 2, com Lady Gaga. Vem aí, olha que legal. Da Morte. Oi, meu irmão. Valendo um cinto. Vou dar um cinto, que eu peguei lá de casa. Qual o animal mais legal do filme Bogle? É a cobra? É o leão? É o urso? Ou é a pantera preta? É sério, hein? Valendo o meu cinto. Comprei lá em Orlando. Ai, legal. Tem ajuda? Tem, eu posso perguntar para alguém? Pode perguntar para mim. Que bom, ainda bem. É, sim, pode. É que é prático, né? É diferente. É lógico, é o meu filme preferido. Eu gosto também. Não é? Eu digo necessário só... Não é. Não é? O urso é chato. A cobra é muito mais legal. Ai, dei a resposta. A cobra! A cobra é o seu cinto. Acertou. Olha aí, que legal. Ganhou o cinto. Eu estou aqui, olha. O seu primeiro prêmio está aqui, olha. O cinto lindo da Shein. Muito obrigado. Para você ver lá, embrulhadinho da Shein da. Aí, fiz esse cinto. Vou para a próxima pergunta. Vou botar o cinto, porque o senhor deu de carinho de presente para mim, então eu vou... Pode usar. Está preparado para a segunda pergunta? Uhum. Valendo um corte de cabelo lá do Jaças. Mas só o pezinho, porque ela é cara, viu? Olha. Nabote. Para mim, é muito bom. Ô, Nabote, qual que é o número que está estampado no Fusca Hair? É 444? É 7? É 51? Nem eu sei. É por isso que eu estou aqui justamente para te perguntar. Sim. Qual que é? É 53. Ele acertou, é verdade. Aí eu lembrava, ganhou! Um beijo para a gente sem loja. É estar assistindo aí o Fusca Hair. Raí do Brasil. Raí do Brasil. Valendo! 500 mangos. 500 mangos, é um bom dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. Se o dente do siso não incomoda, devo tirar? Sim ou não? Devo, ainda sim? É importante que é difícil passar a fia dental. É verdade. É uma espécie. É verdade. Não, é uma curiosidade. Você ganhou. Parabéns. Legal, bacana, obrigado a vocês. Acaba de ganhar. Aqui no Responde para mim que você ganha no cascaio. Muito legal, obrigado. Muito obrigado. Joker, o palhaço. Parece que temos uma brincadeira para ver. Como é que é, né, Roberto? A brincadeira da bexiga, do ratinho. Você lembra desses grandes momentos? Lembra, eu gosto muito do ratinho, eu gosto do Morista Santos, e gosto do fascinido, e gosto do xerebebel, e gosto do... Playboy demais. Playboy demais, tem o tataco também. Tem o tataco. Eu amo também o tio do xaropinho. Quem é o tio do xaropinho? Pua. Não tinha um xaropinho velho, galera? O Tunico. O Tunico. Que isso, né? Ele que fala, que isso, meu filho, calma. Ele era o tio do... Ele era o tio do xaropinho, de uma família de ratos, tem parentesos com os primos. Se não, eu te dava de supetão essa resposta. Pintou o quadro da Mona Lisa. Ai, meu Deus. Mestre Splinter. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral pintou o quadro da Mona Lisa. É muito tempo no barco, né? A gente vai fazer alguma coisa lá. Era o hobby, velho. Amor de Deus, velho. É claro que ela tava certo. Não é? Imagina o tempo todo aqui, ó. Vai, não pega um iceberg. Eu tiro no Titanic e não deu bom. Uma hora tinha que passar um guache ali, né? Uma hora tinha que brincar, né? Essa menina aí foi injustiçada, tadinha. Foi, foi. E o cabelo dela tá muito legal, ela tá estilosa. Sim, parece um budipuque, né? Tudo bem cortadinho. É um budipuque. Vamos imitar budipuque? Vamos. Eu não vou nem... Eu não sei fazer tão bem. Igualzinho na bote, pelo amor de Deus. Eu sei imitar um homem que eu não sabia se esconder. Quer ver? Conta até... Vai. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu! Mal contava ele que eu tava imitando o cara que eu não sabia encontrar. É. É o mesmo neurônio, né? É. Deixa do meio-dia... Do meio-dia a meia-noite é seu, do meio-noite até o meio-dia é meu. E cortar o habitat natural é bom, né, meu irmão? Graças a Deus, né, Paulinho Gorgon? Com certeza, parceiro! Tamo junto, imensoado! Quem não tem dinheiro, come torta! Ah! Eu adorei, Bruno. Nossa, tem mais. Quanto é treze... Quanto é treze vezes dois? Ah, não, impossível. Cadê? Quanto é... Impossível. Dois vezes seis, seis, dois, dois, dois... Vinte e três. Não, peraí. Três vezes dois. Treze vezes dois? Um número é alto aí. Mike Quattro, com certeza. Ô, Nabote... Oi, meu amigo. ...o sabendo que aqui dentro desse site do YouTube... Aham? ...tem um outro site do Coisa Nossa. Se chama Short Coisa Nossa. Que, inclusive, você pode se inscrever agora e curtir os vídeos mais legais, bacanas e divertidos da internet. Assim, no Bap de Vult. Não queria mais o quê? Mais nada, né? Nada. Só? Bom, Guaranã Antártica. Um brinde à internet. Obrigado, Paul. Ô, Nabote. Oi, Canela. Fazendo uma massagem aqui no Pinóquio, ó. É que ele ainda não virou o Pinóquio. Mas só para ele já nascer relaxado. É. Conta para a gente. O que eu não tinha entendido. Gostou? Ô, meu irmão, eu adorei. Veio assim de supetão. Olha, o que nós temos agora na bota, você sabe? Olha, nós temos ali pérolas do programa Silvio Santos. Nossa, mas as pérolas do Silvio Santos são melhores, né? Porque são de ouro, que valem muito mais do que dinheiro. Eu já também. Boa! E parece um rato? Avestruz? Quem sabe o bolo todo? O quê? Calma aí. É a filha dele? Ela cresceu em um ambiente onde não tinha pombo, né? Então, para ela, os animais são de grande porte. Era morcego a resboa. Um rato que voa? Um rato que voa e morcego. É morcego. Então, ela acha que o Batman é o quê, c****? Imagina o bairro me enxergando. Na sombra. Você só vê a cabeça. Aí o cara está aqui armado, aí ele pega a arma do cara. E engole. E vai embora. Deixa um ovácio. Exatamente. O ovo faz essa... Aí saiu o Chaves. Ele toma no c****. Qualquer música que tenha na letra GAS. O Silvio Santos começou o show do milhão esse dia. E a velha me conformar, como assim. Ela estava falando, não é assim, não. Como que isso aconteceu e eu não sabia? Eu não vou falar nada. Cara, eu estou apaixonado por essa cena. Boa senhora. Sejam bem-vindos ao programa do Nabotinho! Perguntas e respostas com o programa do Nabotinho. É com você, Reflexo? Ok, meu botinho! Esse é o Reflexo. Filho do Sombra. Sombra trabalhando com meu pai, Ratinho. E eu, Nabotinho, também com o Reflexo. Né, Reflexo? Ok! Tem também o Carlito, que é primo do Marquito. É sangue, tá? E com esse amor e com esse carinho todo, que vamos receber aqui, ele que é um cara incrível, seu LazyTown! Saúde, é o que interessa! Então, vamos à primeira pergunta. Sim, senhor Nabotinho, é um prazer estar no seu programa, viu? Muito boa, é muito legal a gente estar aqui com a galera... Desculpa. Desculpa, errei a mão sem querer. Tocou o sino. Estou nervoso, seu Nabotinho? Estou nervoso. Está nervoso? Eu estou. Não precisa ser o LazyTown. Adorei seu cabelo. Obrigado. Acho que você é muito estiloso. Você pode explicar o que é que eu sou uma trouxa aqui? Esse aqui, gente, é o Robertinho. Ah, é você que é o trouxa, né? Olha ali, Robertinho. Eu, de peruca loira, falando que sou o LazyTown, vou tomar água e sei que é o trouxa. Sei. Importante. Você está esculachando meu amigo aí, pô? Quem é você? Cristina Aguileira? A primeira pergunta é, qual o signo da cantora Marisa Monte? Marisa Monte? Posso entrar no Personare para fazer o mapa astral rapidinho? Pode. Libra? Você acertou. Não falei? Ah, não foi agora, hein? Você está doidinho para me ver lá, hein? Você... Marisa Monte nasceu dia 20 de... Capricorniana! Que pena! Que pena! Nossa! Está geladinha. Eu me molhei por cinco minutos. Precara de me molhar por causa dessa peruca, velho. Errou a peruta? Eu gostei, obrigado. Próxima, próxima. Qual foi a pomada? Aqui, ó. Se mijou inteirinho. E eu não tenho outra roupa. E eu estou de meio croque. Olha aí como... Está vendo como o Carmei me dinado? Tira um croque só para eu ver. Já está fazendo... Joga-forada. Joga-forada. Que pariu! Então, vamos à próxima pergunta? Quais são os três números que estão vindo agora na cabeça do Robertinho? 23... 8. Errou. Eu vou pegar a vó. E eu vou pegar a vó. Só tem essa roupa. Mas é isso. Era 12. 12, 7 e 22. Boa. Ai... Eu estava na ponta da língua. Eu estou tão feliz! Agora, tenta acertar essa, que se não eu vou me molhar também. É... Quais são os nomes dos três pinches do Ratinho? Está fácil. Está fácil. O pessoal de casa já pegou. É... Dá um nervoso. Agora eu entendi aquelas velhas lá. Estou falando sério, velho. Por isso que elas falam essas coisas do nada. Tá, os três pinches do Ratinho? Kiko, Leandro e Bruno. Não, mentira. Bruno, Leandro e Kiko. Ah, acertou! Acertou, p***a. Menos uma. Eu falei que era fácil, meu irmão. Que demais! Porra! Estou mais aliviado. Agora, vamos lá. Pergunta do milhão. Agora é a última, a última. Qual é o tipo sanguíneo de Ana Maria Braga? Tipo sanguíneo de Ana Maria Braga? Louro positivo. Perdeu. Pi, 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 pi. It's raining! Hallelujah! It's water feeling! Feels believing! Acabou, Padre. Pelo amor de Deus. Vamos! Galera, o que eu posso dizer? O pessoal está ligando agora para o Robertinho, pedindo para cancelarem a minha presença. Quem ganhou foi o Brasil, né? Quem ganhou foi o Brasil, meu irmão. Em cima de tudo. E o Guaraná Antarctica, que tem ajudado a gente a se divertir. É isso! Não é verdade? Segue lá no meu TikTok, arrobaLazyTown. Fazer publi, né? Meu irmão! Já estamos aqui. Chega o Legital. E agora o mortal para vocês. Parkour! Aplausos! 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 Aplausos!